Bom pessoal, nessa videoaula a gente vai aprender aqui como carregar dados de uma tabela em uma combo box. Então no caso, por exemplo, a gente vai utilizar um formulário de cadastro de clientes para carregar dados, por exemplo, da tabela cidade em uma combo box. Então a gente já vai ver que a gente vai carregar os dados da tabela cidade em uma combo box e já vai salvar esses dados no campo, que no caso é a chave estrangeira da tabela cliente. Então a gente pode carregar esses dados para várias formas. No nosso exemplo específico, a gente vai carregar os dados da tabela cidade em uma combo box para poder utilizar ele no cadastro de clientes. Então, no caso, a gente poderia utilizar, por exemplo, carregar dados em uma list box ou combo box dos produtos de uma tabela, por exemplo, dependendo da necessidade. Então, seguindo o nosso exemplo, eu deixei aqui para arrastar agora, para mostrar para vocês só a questão rápida de máscara, que algum pessoal tem perguntado, eu já vou mostrar nesse vídeo aqui. Então, aqui nessa tabela cliente eu tenho código, nome, telefone, nascimento, salário e o Codseed, né, o Clicodseed, que é uma chave estrangeira. Então, nesse caso, pessoal, olha aqui, a máscara eu posso colocar tanto para nascimento, cara, eu não aconselho utilizar esse DateTime Picker no momento, e aqui, por exemplo, para telefone. Então, como que eu coloco máscara? Eu venho aqui, ó, em Customize, coloque, selecione a opção Máscara de Text Box. Feito isso, agora ela já vai estar aparecendo aqui, ó, Máscara de Text Box, aqui e aqui também. Cadê? Vamos lá, não apareceu, vamos pôr de novo. Máscara de Text Box, beleza? E aqui o Clicodseed vai ser uma Combo Box. Então, já vou colocar Combo Box. Beleza? Agora, a gente vai arrastar isso aqui. Eu já fiz a programação, tá, pessoal? Da... Semelhante que eu tinha feito na programação do Cadastro de Cidades. Caso você tenha alguma dúvida aqui em relação às programações dos botões, pode voltar lá no vídeo do cadastro anterior, dos cadastros básicos, que você vai entender o que já tem programado aqui. Então, no caso, eu vou só ajeitar aqui rapidinho, ó, que é o nome, né? O telefone é uma máscara, então eu vou colocar uma máscara, ó, Set Mask. Vamos definir a máscara aqui. O meu telefone, tá? Aqui embaixo eu posso testar, ó, não entra letras, só números. Beleza? Tá funcionando. Pro nascimento, vamos colocar aqui, ó, já tem uma máscara pronta. Ok. Então, vamos pro foco dessa videoaula, que é carregar os dados de uma outra tabela aqui no Clicodseed. Pessoal, uma característica importante aqui, ó, em Date Binds, tá? Data Binds, tira essa opção do Text pra ele carregar o código da tabela cliente, porque a gente vai jogar de forma diferente, tá? Porque senão, é, não vai ficar, vai dar um erro aí na hora de ele salvar o campo. Porque na realidade ele tem que salvar o código e não o nome da, da, da cidade. Então, vamos lá. É agora, hein? Ó, clica aqui no Smart Button, coloca Use Data Bound Ients. Bom, aqui vem a questão. Qual que é o, no caso, o que que você quer carregar, né? Então, no caso, a gente vai carregar da tabela Cidade. Então, eu vou carregar dados da tabela Cidade. Procura ela aqui, ó. Ela está no Dataset. A tabela Cidade está aqui. O que que você vai exibir na nossa, nessa combo box aqui? Eu vou exibir o nome. E agora, o que que eu vou retornar, tá? Na programação, eu vou retornar o CineCode. Beleza. Se eu executar o código da maneira que está, ele vai só carregar os dados. Ó, só vou mostrar aqui rápido pra vocês. Chama o formular de cliente. No caso, ele carrega, ó. Isso são dados que estão na tabela de Cidades. Bom, vamos fechar aqui. Tá, beleza. Só que agora eu tenho que gravar, tá? O CineCode na chave estrangeira da tabela Cliente. No caso da CineCode Cidade. Então, vamos lá. Pega a chave estrangeira aqui. Onde a chave estrangeira é da tabela Cliente. Então, vem aqui, ó. CineCode Cidade da tabela Cliente. Então, que fique claro que a gente vai pegar o CineCode da tabela Cidade e jogar no CineCode Cidade da tabela Cliente. Que é a chave estrangeira. Ele vai pegar a chave primária daqui e guardar aqui. Pronto, pessoal. Já tá funcionando. Então, se eu venho aqui, por exemplo, chamo o formulário de clientes. Vou cadastrar um novo cliente. Vamos lá. Colocar a carta aqui. Telefone 16325322222. Data de nascimento por 10.10.1980. Salário. Ela ganha só uns 2.500. Aqui a gente seleciona, no caso, a cidade. Vamos colocar aqui. Ela mudou para o Rio de Janeiro. Vamos salvar. Beleza. Tá salvo. Tranquilo. Então, olha aqui, ó. Ele mostra os demais. Onde estão cadastrados. Né? E também, todos os campos da tabela Cidade vão ser exibidos lá. Então, aqui eu tenho uma, duas, três, alguns. Deixa eu cadastrar mais um aqui. Vamos cadastrar Piracicava, por exemplo. Vamos lá. Vamos lá na tabela Clientes. E podem ver que o Piracicava já está presente aqui, porque ele busca dados daquela tabela. Tudo bem, pessoal? Então, é só isso, ok? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar aí. Não se esqueçam, novamente, tá? Eu peço para vocês. Se inscrevam no canal, para ser um usuário ativo aí do canal, para poder receber notificações nos próximos vídeos. E também, dá um like aí no vídeo, ok? Abraço a todos. E aí E aí E aí Obrigado.